E aí futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Cafetas, você está no Deixa de Ser Gordo e esse é mais um Tudo Emagrece. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a natação. E aí Cafetas, nadar emagrece? Sim, nadar emagrece. Como tudo emagrece, essa atividade não ia ser diferente. Porém, praticando aí até uma hora dessa atividade, você consegue queimar até 600 calorias. O que é muito interessante aí no seu processo de emagrecimento. Você vai trabalhar com todos os conjuntos aí, com todos os grupos musculares do seu corpo, vai desenvolver aí uma melhor capacidade respiratória e de quebra vai ter um desenvolvimento de costas. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento, onde eu já perdi mais de 50 quilos. Quer saber um pouco da minha rotina, da minha dieta, o que eu faço? Me acompanha nas redes sociais, tem o Instagram, tem o Twitter e tem o Facebook. E se você quiser participar do grupo de WhatsApp que eu tenho, vai lá no facebook.com.br Deixa de Ser Gordo, curte a página e me manda uma mensagem com o seu número IDDD que eu te adiciono no grupo assim que possível, beleza? Então é isso, se puder, faz da natação aí mais uma ferramenta pra te ajudar no seu processo de emagrecimento, certo? Até o próximo Tudo Emagrece e Deixa de Ser Gordo. É nóis, um abraço!